Não dá conta do recado Meu amigo, você tá fraco Você diz que é bom de farra e que toca o terror É no meio da moçada, ou seja lá onde for Você tá me alugando, isso é conversa fiado Você não pegou ninguém, tá dormindo sentado Não dá conta do recado Pede pra sair, se bebeu e ficou bravo Pede pra sair, se você levou um fora Bebe uma e quer dormir Meu amigo, você tá fraco Pede pra sair Não dá conta, bebe leite Ou pede pra sair O seu copo é de enfeite O que você faz aqui? Você só arrota pato e vive de barulho Parece um mauricinho, todo cheio de orgulho Não dá conta do recado Pede pra sair, se bebeu e ficou bravo Pede pra sair, se você levou um fora Bebe uma e quer dormir Meu amigo, você tá fraco Pede pra sair Não dá conta, bebe leite Ou pede pra sair O seu copo é de enfeite O que você faz aqui? Você só arrota pato e vive de barulho Parece um mauricinho, todo cheio de orgulho Não dá conta do recado Pede pra sair, se bebeu e ficou bravo Pede pra sair, se você levou um fora Bebe uma e quer dormir Meu amigo, você tá fraco Pede pra sair, não dá conta do recado Se bebeu e ficou bravo Pede pra sair, se você levou um fora Bebe uma e quer dormir Meu amigo, você tá fraco Pede pra sair